É só isso Não tem mais jeito Acabou Boa sorte Não tenho o que dizer São só palavras E o que eu sinto Não mudará Tudo que quer me dar É demais É pesado Não há paz Tudo que quer de mim Irreais Expectativas Desleais That's it There's no way It's over Good luck I have nothing left to say It's only words And what I feel Won't change Tudo que quer me dar Everything you want É demais É pesado Não há paz Tudo que quer de mim Irreais Expectativas Feed the expectation Mind ft Seja in As Mesmo se segure Quero que se cure Dessa pessoa Que o aconselha A um desencontro Veja por esse ponto Há tantas pessoas Especiais Agora, mesmo se você Holde você Eu quero você Para você De essa pessoa Que faz você É um descanso Você vê Por esse ponto de vista Há tantas pessoas No mundo So many special people In the world In the world Tudo o que quer me dar É demais É pesado Não há paz Tudo o que quer de mim É reais É impossível Uma a sensação Natural É normal Fácil 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 F damn Fácil Davião Poisopf